Fala, vereador! Sou vereador Camiles e hoje estou muito feliz pela aprovação do meu projeto, o projeto das cordoalhas, um projeto que me preocupava muito de ver as pessoas se machucarem. Cordoalha quer dizer aqueles cabos que seguram os postes. E hoje ele foi aprovado por unanimidade e eu gostaria de agradecer até os colegas pela votação. O meu gabinete está à disposição, tanto da população como dos presidentes de bairros e já estamos atendendo já alguns presidentes. Fala, vereador!